Onde uma moça foi morta lá durante uma confusão e eu disse que a qualquer momento a assassina iria se apresentar. Pois é, acabou o programa, já chegou a informação de que ela estava se apresentando ali na delegacia da Mandacaru. A nossa equipe acompanhou o repórter Corujão, o Rafael Silva, o Eduardo Leandro, a nossa equipe traz aqui a informação. A mulher que teria puxado o gatilho de um revólver matando Débora Garcia Dias, de 27 anos, chegou acompanhada pelos advogados e foi recepcionada pelas amigas da vítima, que estavam bastante revoltadas. A Ana não quer falar, está acompanhada, você não quer falar nada? E o que aconteceu é que ela saiu, mais uma noite que ela saiu para curtir e encontrou essa menina. E elas já tinham curtido o rolê junto antes do ocorrido. As duas conversavam pelo WhatsApp antes do ocorrido. A Débora é ex do atual dessa menina, que fez o que fez com a Débora. E elas discutiram em uma tabacaria, depois a Débora pegou, saiu fora e foi para outra tabacaria, que é a da Rasgula F. E essa menina chegou até lá. Débora e a suspeita tiveram uma discussão em uma tabacaria que fica localizada na avenida Mandacaru. Uma parte da briga foi filmada. Depois, Débora deixou o local, indo para a avenida Sofia Rasgula F, em outra tabacaria. Algum tempo se passou e a suspeita chegou no mesmo local. Outra discussão entre as duas, que acabou em tragédia. Durante o tempo que a suspeita permaneceu na delegacia para prestar depoimento sobre o ocorrido, preferiu falar pouco, mas confessou ter atirado contra a Débora. Com relação à intenção, realmente, ao disparo, ela assumiu, foi ela que deu esse disparo, que acabou levando à morte essa menina aí de nome Débora. A arma do crime não foi apresentada. Com relação à própria arma de fogo em si, ela não queria falar. Sobre a arma utilizada, se era dela ou foi pega com alguém, ela também preferiu ficar em silêncio. E tudo deve ser apurado durante as investigações. Agora, se ela estava armada, em que momento, ela também vai esclarecer em juízo. Não cabe a gente antecipar qualquer fato, qualquer circunstância, mas ela confessou que foi autora dos disparos contra a vítima. E só em juízo, então, vamos aguardar a instrução do processo para o maior detalhe. A suspeita ainda disse que foi agredida pela vítima. Aí apresentou algumas lesões, dizendo que brigou e tal, e está machucado. Determinei, obviamente, requisitei o exame de corpo de delito, para que essas lesões sejam verificadas e apontadas à lei de eventuais causas. O advogado, William Francis, acredita que não deve ser expedido um mandado de prisão, já que ela se apresentou por livre e espontânea vontade. Não foi pedido um mandado de prisão temporária, mas acreditamos que não vai haver. Ela veio prestar esclarecimento, compareceu espontaneamente. Então, agora, é aguardar a conclusão do inquérito, oitiva de testemunhas e, posteriormente, sim, vai começar uma ação penal. Após prestar o depoimento sobre o ocorrido, a suspeita saiu pela porta da frente aqui da delegacia, ou seja, ela não ficou presa. Isso acabou criando uma revolta entre as amigas de Débora, já que a vítima deixou dois filhos. E a pergunta é, quem vai cuidar das crianças, já que Débora sustentava a família? Gente, como pode isso? Como pode sair pela frente, vir, prestar um depoimento e sair? Como se nada tivesse acontecido, entendeu? E a Débora, a gente perdeu ela pra sempre. Nunca mais a gente vai ver ela, nunca mais a gente vai ver a alegria dela, o sorriso dela. O que a família e os amigos pedem e aguardam é que a justiça seja feita. Então, a gente só espera a justiça. Hoje, ela sai daqui pela porta da frente. Mas a justiça de Deus não vai falhar. Não vai falhar, entendeu? Porque se fosse ocorrido com ela, eu tenho certeza que quem amava ela ia estar aqui pedindo justiça por ela. E eu peço justiça pela Débora, pela mãe da Débora e pelos dois filhos da Débora que a Débora deixou com a mãe dela, que não tem condições, entendeu? Porque eu até quero que vocês vão lá, entendeu? Tô pedindo pra ajudar, sabe? Ver a situação que ficou. Uma mulher doente, uma filha com síndrome de Down, com duas crianças. Ela trabalhava e não deixava faltar nada pros filhos dela e pra mãe dela. E quem sofre realmente é a família, né? E agora, quem que vai tratar? Quem que vai cuidar das filhas da Débora? E assim, gente, o que deixa a gente mais indignado é saber que alguém puxa o gatilho de uma arma, mata e aí vai pra delegacia e sai pela porta da frente. Saiu pela porta da frente lá, beleza, tchau pra vocês, beleza, tá tudo bem, né? Não deu em nada, mas a família clama por justiça. O advogado falou, ó, não vai ser decretada a prisão. O advogado não tem que achar nada, quem vai saber? Quem sabe disso é a polícia com o decorrer dos dias do inquérito, né? Que vai correndo, né? O fato dela ter escondido, ela tá escondendo alguém aqui, viu, gente? Ela tá escondendo, né? Ela brigou, saiu, voltou armada. Essa arma, ela tinha essa arma em casa? Essa arma, tá registrada essa arma? Onde é que tá essa arma agora? Agora, porque ontem ela se apresentou e ela não levou arma, né? Então quem decide se vai ser pedida a prisão dela é o delegado que tá no caso, né? E depois, se o delegado remeter pra justiça, aí a justiça é quem vai decidir se decreta ou não. O advogado não pode tirar esse tipo de conclusão, não. A nossa equipe segue acompanhando esse caso, é revoltante, né? Alguém que mata sair pela porta da frente de uma delegacia. Mas, infelizmente, esta é a realidade desse caso registrado aqui em Maringá.